...porque Nino Abravanel matou Tarcísio Gomes da Silva. O crime teria sido motivado por uma agressão sofrida no dia do crime, tendo como vítima o avô de Derek e Davis. Só para contextualizar, Derek é o irmão do Nino, e Nino é o nome artístico do Davis. Por causa das agressões do Tarcísio, o seu Valdecir ficou gravemente ferido e veio a óbito no dia seguinte das agressões. Segundo informações colhidas, Derek teria conseguido o paradeiro do agressor de seu avô através de imagem nas redes sociais, exibindo a foto de Tarcísio e solicitando aos seus seguidores que fornecessem sua localização. Fato que se deu através da pessoa de Lincoln Lira da Rocha, que segundo apurado entrou em contato com Derek e informou a localização exata de Tarcísio. Derek e Nino foram até a localização de Tarcísio e o executaram. O advogado de Nino, Felipe, entrou com um pedido de habeas corpus revogando a prisão temporária do Nino, alegando que ele é influencer e não tem motivos para fugir. Porém, o advogado do influenciador não obteve sucesso e o juiz negou o pedido porque há indícios suficientes da autoria do crime. Parabéns de Tarcísio